Fala rapaziada, vídeo novo se iniciando, Jameson Cruz aqui na área, estou no shopping popular, né? Tudo fechado, são exatamente quase 18 horas, né? Estamos aqui dentro do shopping porque vamos fazer um serviço, né? Vamos colocar um banner aqui na parte do banheiro, então estou esperando aqui o rapaz da gráfica chegar, nosso parceiro Felipe, né? Que em breve ele também vai estar aqui no shopping popular e vamos realmente meter marcha nos trancos. Estamos aí. E eu estou rastreando ele por aqui, olha só quem está aqui, Jameson. E aí, pai? É assim, vem, mora, mas chega, tá ligado? Olha aí, mostra aí. Olha só a primeira apreciada. Top. Esse aí é o sem verniz, né? Isso. Porque é interno, né? Não precisa de verniz. Eu acho que eu entendo um pouquinho, né? Vai estar brilhoso, tá brilhoso, tá brilhoso. É porque é 280 gramas. 280 gramas, né? Olha, rapaziada, vamos colocar na entrada do banheiro. O responsável por fazer isso aí é o Felipe aí, ó. Ele em breve vai estar se instalando aqui no shopping popular também, né? E aí, pensou nas ideias lá? A respeito do box? Sim. Com certeza. A localidade aqui, independentemente de qualquer coisa, é o melhor movimento que você pode achar aqui no sexo. Verdade. E custo-benefício também, né? Porque sabe que qualquer outra loja aí fora do shopping é caro, né, velho? Olha aí, rapaziada. Se for a gente entender, você vai lucrar do mesmo jeito, mesmo sendo baixo. É isso aí, ó. Progresso acontecendo aqui, ó. Fora do horário comercial, tá combinado. É isso aí. Ficou top, velho. Ficou top mesmo, pô. Caraca, vai dar até uma vida ali naquele muro feio, né, não? Real, velho. Que tá ali todo, né? Faltando de uma pintura. Vai até dar uma... Vai dar uma cara mais bonita ao local em si. Vai. Ao caminho em si, né? Agora me diz como é que a gente vai pregar na parede isso aí. Cara, como não tinha como fazer armação em ferro, né? Vai ser o jeito de recortar. Colado, né? E vir com uma borrachinha por trás dele. Uma borrachinha por na frente dele. Pregar com aqueles pregos mais fininhos. Pra, se caso, quando esticar, não rasgar, tá ligado? Sim. Vai ser a alternativa. Mais que o trabalho ficou legal, pô. Ficou massa, pô. Ficou top mesmo. E já que teve um bônus, foi aí, do... Quase que ele vinha... Errado. Aí não ia ser com o pochinho. Quase que ele vinha uma mais. Não, não tem como. Mas foi só um copo. Não, mas aí dá pra aproveitar em outro lugar ainda. Agora, você parando pra lá direitinho. Se iria começar outro aqui, por que começou com o final? Aí eu não sei. Porque eu entendo de suplemento, não entendo de gráfica, não. É uma loucura, né? Não é, não? E aí, vamos começar, pai? Vamos. E aí E aí E aí E aí